Muito mais difícil do que contar carneirinhos numa noite de insônia, do que procurar agulhas num palheiro ou dar nó em pingo d'água, é saber quantos e quais são os pensamentos que transitam pelo intenso mundo das grávidas. Eles parecem óbvios, mas podem ser extremamente surpreendentes, já que tudo muda no corpo, na cabeça e nas emoções, quando descobrimos que dentro de nós existe um outro ser. E mesmo que a humanidade exista há aproximadamente 2 milhões e meio de anos, comprovando que é perfeitamente possível criar um filho de diferentes maneiras em diversas partes do planeta, Cada história é única e cada mãe se sente, em algum momento, a primeira mãe da espécie. Solidão, medo, lágrimas diárias, hormônios em quantidade, expectativa, ansiedade, fragilidade e, claro, alegria, são alguns dos muitos sentimentos que povoam as grávidas, num vai e vem diário, num bombardeio de novidades impossíveis de dar conta. E junto desses sentimentos estão a urgência em tentar entender o complexo mundo de objetos e produtos que aparecem de um dia para o outro. Você sabe, ou sabia, quando teve o seu primeiro filho, o que significa a palavra coeiro? E como enrolar o seu filho nele sem sufocar a criança? Eu tive que procurar na internet. Ou se o bebê sente frio ou morre de calor? E que uma criança recém-nascida suja, em média, oito fraldas por dia, num total de duzentas por mês? É melhor nem fazer a conta. Por que as pessoas gostam de tocar na barriga das grávidas? Ela é uma espécie de tablet? O Espaço Aberto Saúde conversa agora com duas profissionais que estão pra lá de acostumadas a conviver com esses seres tumultuados, que são as futuras mães. Maria Helena Falcão, obstetra com 33 anos de profissão, e Rosane Eskenazi, psiquiatra e psicoterapeuta, presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro. Elas nos ajudam hoje a entrar na Toca do Coelho, onde fica o País das Maravilhas de nossas Alices. Você tem dúvidas até de como é que você vai poder ser um personagem que você nunca teve esse papel, né? Então, eu acho que aí começam, podem vir medos, ou então assim, olha, eu vou me virar, eu vou aprender. E um perigo que eu acho que pode haver é, às vezes, você querer dar conta dessas dúvidas todas, se ultra informando, lendo todos os livros, falando sobre tudo, e isso eu acho que pode, às vezes, confundir, porque você não fica muito centrada, muito conectada com o que é teu mesmo, o que é a sua questão, o que são questões que estão vindo de fora. Há 33 anos atrás era completamente diferente, as pessoas não tinham essas informações, elas chegavam para você sem experiência e você ia colocando para elas cada etapa da gravidez. E a coisa fluía de uma forma, eu acredito que melhor, embora a gente tivesse muito menos tecnologia. Cada mulher, naquela gravidez, quer dizer, se a mulher tem cinco filhos, cada gravidez vai ser especial para ela, porque ela está vivendo um momento emocional diferente. Ela está vivendo um momento em que todos têm filhos em casa ou não têm filhos em casa, enfim. Elas vão viver cada uma de um jeito. Então, essas informações todas prontas que você vai ter, não vai acrescentar muita coisa. Eu acredito muito naquela relação médico-paciente, em que o médico está ali para tirar todas as dúvidas, para conversar em todos os sentidos, tanto no emocional como no profissional, na parte médica, mas tem que estar presente e ela tem que confiar nesse médico, senão não vai ter relação que funcione. Essa busca excessiva é por uma necessidade de controle, como se você soubesse de tudo, nada de errado fosse acontecer. Então, você busca informação para se tranquilizar. E também você se entregar completamente na mão do médico, ou da mãe, ou da sogra, é também você não estar ativo nesse processo de conhecimento. Então, você está alienado também de você. Então, acho que nem excesso e nem escassez. Eu acho que é um conhecimento que precisa vir gradativamente à medida que você for passando e passando por essas fases. Eu acho que é um conhecimento que precisa vir para você.